De manhã cedinho começo a pensar Que me falta o carinho que eu quero beijar Sem você tudo é dor, eu não sei viver Sem seu amor Sem seu amor, eu vivia contente Quando tinha o calor Do beijo ardente, tão cheio de ardor Sem seus lábios quentes, eu não sei viver Sem seu amor Agora tudo é solidão Cada noite triste sem você É um tormento verdadeiro Em que molho meu travesseiro Com meu pranto triste a derramar Agora compreendo O quanto eu perdi Você se esquecendo Quem não a esqueceu Eu não sei sorrir Eu não sei viver Sem seu amor Sem seu amor É um tormento verdadeiro Em que molho meu travesseiro Com meu pranto triste a derramar Agora compreendo O quanto eu perdi O quanto eu perdi O quanto eu perdi Você se esquecendo Quem não a esqueceu Eu não sei sorrir Eu não sei viver Sem seu amor Sem seu amor Sem seu amor